Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a deixar todos os cômodos da sua casa, o reboco todo alinhado e aprumado, você vai ter o melhor passo a passo após a vieta. Você está visitando o canal Cacá Pedreiro, o Mr. M da construção, revelando os segredos. Inscreva-se e compartilhe. O primeiro passo que você tem que fazer, já tirar os pontos aqui para o tamanho da régua. A minha régua que eu gosto de usar é uma régua de 2 metros, porque ela é difícil de empenar e também não vai dar diferença no reboco. Eu vou pegar aqui dessa terceira fiada para cima, essa primeira aqui ela está toda nivelada, que é a do baldame. E aqui também quando você, eu coloco a régua, ela dá ali da cinta para baixo, ela vai ficar também na terceira fiada. O reboco que a gente vai fazer é na altura da cinta, que é a altura de 3 metros onde vai ter o forro. Da cinta para cima a gente não vai rebocar. E o foi que eu fiz? Fazendo isso, você pode ir quebrando todas as paredes do cômodo. Só precisa cavar aqui 5 centímetros, tanto aqui do lado de cima também para baixo, 5 centímetros, que já dá a conta certa da linha correta. Tanto embaixo como lá em cima. Fazendo a marcação aqui dos pontos também para o tamanho da régua. Aqui também eu peguei o giz. Eu deixei essa vaga aqui para bater certinho. Então eu marquei aqui com o giz o tamanho do ponto, aqui para o tamanho da régua. Aqui vai ter 4 pontos, aqui na sala. Lá também já ficou um pedaço também, que não tem necessidade de a gente fazer mais pontos. Aqui na cozinha só vai ter 2. Aí, só 2 centímetros também. É bom você fazer todo o reboco da sua casa toda alinhada. Porque futuramente você pode vir querer vir derrubar a parede. Tipo aqui, já aconteceu vários casos. Aqui é uma sala e essa parede aqui é de dividir a sala da cozinha. Porque a cozinha está aqui do outro lado. E como sempre, eu sempre nas minhas obras, eu vejo muito isso. De repente, com o tempo, o cliente vir se arrepender e querer quebrar essa parede. Porque hoje em dia, todos os projetos são sala e cozinha no mesmo ambiente. Só faz a bancada dividindo ali a cozinha da sala. Tem poucos dias que aconteceu isso com a gente. Era o mesmo sistema do projeto dessa casa. Com o tempo, a cliente resolveu derrubar a parede. E foi o que aconteceu quando a gente quebrou. Tinha 2 centímetros de diferença de um reboco para outro. Então, a gente já tem que fazer um acabamento, já saindo em zero, de um reboco para outro para disfarçar aquele reboco. Como eu vou mostrar agora para vocês. Fica feio. Quem já entrar na casa, já vai ver o defeito. Então, é fundamental. Aqui no nosso caso, eu só vou fazer aqui nessa parede. Mas o processo é o mesmo em todos os cantos. Tem obra que o dono exige da gente deixar todo o reboco alinhado. E aqui a gente só vai fazer só nessa parede. Se você quiser fazer em todos os cantos, o que é que você tem que fazer? Colocar um ponto na frente, um no fundo, esticar a linha. Então, é só a gente jogar a massa. Por isso que é bom já fazer a marcação, que a gente já sabe certinho. Então, aqui com um pedaço de porcelanato ou de cerâmica, só colocar aqui. A grossura do meu reboco, que eu gosto sempre de deixar, é de 2,5 cm. Como é que eu faço? Eu venho com a trena, coloco aqui, já deixo certinho. Tanto esse, como o outro do outro lado de lá, que a gente vai fazer. Aqui eu venho com o nível de mão, aqui onde tem o prumo. Já coloco aqui também certinho, para ele não ficar arrebitado. Então, está aqui no prumo certo. Muitos de vocês também já me perguntaram, Cacá, eu posso fazer os pontos e deixar para rebocar no outro dia? Pode. Você pode deixar para quantos dias você quiser. Mas aí você vai ter que ter esse cuidado aqui, de você tirar a massa aqui da borda, para, na hora que você for rebocar, não lhe dar trabalho de ficar pegando a régua aqui, e dar diferença no reboco. Se você for rebocar no mesmo dia, não precisa você fazer isso. Colocados os dois pontos, de um canto e do outro, você coloca a linha, e com a ajuda de outra pessoa, lhe ajudar, tipo, no meio do cômodo, a outra pessoa lhe ajudar você a esticar essa linha. Essa linha, ela tem que ficar 100% esticada, para não vir dar diferença também no reboco. Então, é fundamental, essa linha, ela está bem esticada, bem justinha mesmo. Outra coisa, aqui nos pontos, quando você colocar a linha, você ter esse cuidado aqui, de olhar, ver se o ponto aqui não está arrebitado, porque às vezes ele pode estar arrebitado para cá, e chamar a linha para cá. Então, ela tem que ficar certinho aqui, e nem também ir lá para dentro, tem que ficar colada aqui na linha. tanto desse lado, como do outro lado. Agora, a gente vem aqui, colocou a massa, só pegar aqui o ponto. Aqui é outra preocupação para você fazer, para ir no mesmo alinhamento certo. aqui o ponto, ele nem pode ficar, nem para muito para fora, e nem muito para dentro. Tem que ficar aqui entre uma folha de papel, aqui a diferença bem pouquinha, está aqui, essa ponta está pegando ainda aqui. ficou pronto, agora a gente vem com o nível de mão, na parte aqui do prumo, está vendo como ele ficou arrebitado, quando você coloca aqui, vai batendo, ele vai, pronto, já deu, o prumo certinho. agora a gente faz isso em todos os pontos. Coloca aqui, o ponto, eu gosto de tirar aqui o prumo, com a régua, que já fica, melhor, mais fácil, só descer, eu tenho que entrar aqui mais, para dentro, então só ir forçando aqui, que o ponto vai, entrando mais para dentro, e fica no prumo certinho. O prumo, ele também não pode ficar, nem colado na régua, e nem aberto demais, que entre uma folha de papel. Então bateu o prumo certinho, agora a gente vai lá para o outro lado, fazer o de lá, a mesma coisa, a de cima, a linha tem que ficar bem esticadinho, de um lado ao outro, aqui em cima também, tem que deixar, a medida da régua, a medida da régua, a linha já está certa, está aqui ó, batendo certinho com a de lá, e a altura também, agora a gente coloca a régua aqui ó, para distorcer também ó, tanto de baixo, como de cima, de cima está, já está certo, de baixo também está, porque a gente deixou ele em prumo lá, é só tirar as massas daqui do lugar, e lembrando você aí, que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe sempre, aí me ouvir com seus amigos, dessa forma que vocês me ajudam, e arrocha o dedo no like, quando você deixa o like no YouTube, e vê que vocês, estão gostando do vídeo, acaba recomendando o vídeo, para as outras pessoas, é daí que o canal cresce, a gente sempre está aí, gravando esses vídeos maravilhosos, para você, e você quer entrar em contato comigo, na descrição desse vídeo, está todos os meus contatos, colocou tudo aqui pela linha, está vendo que não é difícil, fazer um trabalho desse, é fácil, e muito bom, que fica todo o reboco, de todos os condos, tudo, alinhado, e aprumado, se futuramente, você vir querer, tirar alguma parede, o seu trabalho, já fica, excelente, aqui agora a gente vem, sempre, colocar a régua, para distorcer aqui o ponto, para ele não ficar arrebitado, ele tem que ficar colado aqui, com a régua, agora a gente vai testar aqui no prumo, para vocês ver que, ele bate certinho, quando você faz, uma coisa bem feita, aí é o prumo como é que está, que entra uma folha de papel lá, então todos os pontos, que você colocar o prumo, vai dar o prumo, e todos alinhados, porque, o que vale, é você colocar, os dois primeiros, em prumo, que todos eles, vai dar, e eu esperei com esse vídeo, eu ter ajudado vocês, sempre, o objetivo do canal é esse, quero agradecer primeiramente, meu bom Deus, segundo o meu parceiro Rubinho, por ter me ajudado, gravar esse vídeo para vocês, fique todos com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, esse vídeo, foi patrocinado por, Trai Leves, soluções para sua construção seca, tudo em permeabilização, para sua obra, este vídeo, foi produzido, pela produtora de vídeos, Cacá Pedreiro, e até o próximo vídeo,